E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje, né, eu vou estar ensinando pra vocês a estar criando aqui, né, um script Onde a gente vai estar tendo como, né, trocar de mundo, né, ao tocar em algum objeto, né A gente, um exemplo, coloca um bloco no chão, né, aí a gente tá andando lá pelo mapa Quando toca no bloco, a gente é teletransportado pra outro mapa, né Vamos supor que você crie um jogo que, pra ganhar, você tem que chegar em um troféu que tá no meio do nada Você toca no troféu e você ganha o jogo ou muda de level, né, ao tocar em algum objeto que tá no seu jogo, né, que tá no seu mapa Então a gente vai ensinar isso aí, né, um script bem simples e bem rápido aí que tá criando Então eu espero que vocês gostem, né, entendam aí como é que faz, beleza? Então vamos lá, né, primeiramente você vai criar o seu mundo aí e vai adicionar um AFPP, né, um player normal aí no seu mapa Aí a segunda coisa que você deve fazer é criar o mundo, né, onde o seu jogo, né, o seu player vai ser teletransportado, né Quando você ganhar a partida ou quando você passar de level, né, você que escolhe Então a gente vem aqui em files, né, aí vem aqui, ó, worlds, né, clica e segura em worlds, novo Aí desce e tá aqui, ó, mundo, né A gente vai escolher o nome do mundo, né, eu vou tá colocando aqui, é, dê, level 2 Level 2, né, ó, level 2, que tipo, é que a gente vai transportar pro outro nível, né, jogar outra fase e tal Então level 2 e dá um continuar Aí tá ali o mundo já criado, né, a gente pode abrir ele e tá vendo que tem a câmera e a bola, né A gente pode mudar esse mundo aqui se quiser também Então deixa eu abrir aqui o outro mundo, ó, world Beleza, fez isso, né, agora a segunda coisa que a gente tem que fazer aqui é Tá colocando o objeto no chão, né, o qual a gente quer tocar pra teletransportar, né, pro outro mundo Então eu vou tá adicionando um cubo, vou adicionar ele ali na frente, ó Um cubo ali mesmo na frente Pronto Adicionei aqui, né, agora a gente vai, deixa eu colocar ele mais pra frente, né, que tá muito Ou mais pra trás, né, colocar ele mais pra trás ali Pronto Agora a gente adiciona um collider, né, um collider nele aqui Box collider mesmo, que ele é um cubo Você pode adicionar outra coisa aí, né, se quiser A gente adiciona uma física, né, e deixa no static body mesmo Que é um objeto que vai ficar parado, né Aí a gente coloca o nome, né, vou tá colocando o nome, é, vitória Não Saída Pronto Colocou saída, né, você escolhe o nome que você quer colocar, você salva aqui E agora a gente vai pro passo, né, onde a gente tem que criar o script, né Então a gente vem aqui no files, né, ó Abre o files Clica e segura, né, novo NodeScript, né, em NodeScript que a gente vai criar Você apaga aqui E o nome que a gente vai colocar, né, é opcional, né, você escolhe Eu vou tá colocando aqui, é, level 2 mesmo, ó Level 2 mesmo, né Que é o script onde vai deixar a gente no outro nível, né Então vou abrir aqui o script Abre o script, né, a primeira coisa que a gente faz é Vim aqui nas variáveis, né Você adiciona duas variáveis, ó Duas variáveis A primeira, você vem aqui em misc E deixa ele no tipo file Deixou no tipo file, o nome vai ser World, né, mundos, ó Então você coloca aqui, ó World, né, dá um ok E no segundo, é, na segunda variável Você deixa aqui ela no Objeto físicas, né, e deixa no Rigidbody Aí aqui no nome, você coloca Rigidbody abreviado, né, só um R e um B Aí você coloca o nome todo se quiser também É sua preferência aí Fez isso, a gente sai, né, daqui No start aqui, a gente coloca um novo executor duplo E vai tá colocando aqui, ó Você coloca o RB, né Meu objeto Fim de objeto Não, fim de componente Fim de componente, né, isso aqui, ó Fim de componente E aqui, outras opções Digitar valor Stream, né, e aqui você digita Rigidbody, né Então eu já tô com o nome aqui copiado Pronto, Rigidbody É assim que se escreve, tá Você tira um print aí e copia O nome em inglês bem direitinho, né Fez isso, a gente pode voltar Agora no update aqui A gente vai tá colocando um novo método, né Em uma condição E aqui a gente vai colocar, ó RB Aí aqui na frente, né Na frente do RB a gente vai tá colocando esse, ó Collide with name Eu acho que é assim que fala Esse aqui, tá vendo Que vai tá confirmando, né Vai tá reconhecendo que É o collider, né Que vai entrar em contato ali Na hora que a gente tocar naquele cubo, né Aí aqui Você vem aqui em outras opções Digitar valor String E aqui você copia o nome do bloco, né Que é o objeto que a gente vai tocar Pra teletransportar Que eu coloquei aquele cubo branco Com o nome saída, né Então, ó Saída Dá um ok E A gente não mexe aqui, né Na frente onde era normal Colocar o botão, né Porque não vai ter botão Então a gente vem aqui no último Null Outras opções Digitar valor E no último aqui, né Que a gente usava sempre, né Deixa em falsa E a gente vai E deixa em true Deixou em true Né Agora a gente entra aqui no one true Né E Aqui a gente deixa um novo executor Único E a gente vai estar fazendo aquele reconhecimento Né Pra estar reconhecendo O mundo, né Que é bem simples E todo mundo já sabe Né Então a gente vem aqui It's magic World controller Load world Né E aqui a gente coloca World Né Que é aquela variável Que a gente criou Então você volta 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 Né Opa Salva Salva aqui Ó Né Salvou Deixa eu estar saindo aqui também Né Ó Vou abrir aqui De novo Beleza Quando você salvar Você vai adicionar o script No player Né Então está aqui o player O FPP Vou adicionar o script Vou adicionar o script Vai estar lá embaixo Level 2 Está vendo Dá um select A gente vai abrir E vai estar colocando O mundo aqui Né Então você vai abrir E o nome do mundo É level 2 Né Então ó Vou colocar aqui ó Level 2 está ali já Aqui ó Aí não Level 2 Dá um select E vamos salvar aqui E vamos dar um play Para testar Né Demos o play aqui Opa Deixa eu só dar um cancelar aqui Que ficou meio travado Pronto Vamos lá Ó Na hora que a gente tocar nesse cubo O normal é a gente teletransportar Para o level 2 Né Tocamos Olha só Está vendo A gente teletransportou Para o outro mundo Né Onde só tem A câmera E a bolinha Né A gente dá um cancelar aqui Vamos abrir de novo Lá vamos nós ó Quando tocar no cubo Teletransportamos Né Então é assim que a gente cria E faz né O script aqui Para a gente estar Trocando de mundo Né Teletransportando para outro mundo Ao tocar em algum objeto do jogo Né É bem simples de fazer A gente pode duplicar Esse cubo E colocar em várias partes do jogo Né Então a gente vai lá Toca e teletransporta para outro lugar Né Tem outras formas também de fazer esse script Né Tem uma forma que Você anda Aí você toca no objeto E você volta Para o início Né Tipo A gente está aqui né A gente nasce aqui A gente está andando Quando toca nesse cubo A gente volta Para onde nasceu Né Tipo Fica reiniciando o jogo Né Aquele tipo de jogo Que você começa a jogar Aí você está lá na frente E quando você morre Você volta para o início Né Tem como fazer isso também Com o script Mas que não é o intuito Desse vídeo aqui Mas se vocês quiserem Eu posso estar trazendo também Né Mas que é dessa forma aí Que a gente cria Né Esse script Né De trocar de mundo Né Teletransportar Para outro lugar Né Então eu espero que vocês tenham gostado Né Eu estou trazendo vários tipos de vídeos Diferentes aí Da The Smash E eu estou vendo que Tem uma galera que está gostando muito Desse tipo de vídeo Né Então Eu vou dar uma continuidade aí A esses assuntos Né E É isso aí Né Então Fica aí né O vídeo Para vocês Né Qualquer dúvida Vocês comentam aí Que eu sempre estou comentando Né Estou respondendo Vocês Beleza Então Valeu Tchau Tchau Tchau